Eu ainda estou no espírito da Copa do Mundo, porque é como dizia aquela música. Será se estudar direitos doutorais? Eu espero que não. Tem muita gente que não curte animes de esportes, e eu entendo. Antigamente eu tinha uma certa rejeição com esse tipo de anime, que às vezes dramatiza demais e fica uma coisa muito exagerada. Mas com o tempo eu assisti Super Campeões, Kuroko no Basque, Haikyuu e por aí foi indo. E os animes de gênero de esportes foram se tornando um dos meus preferidos. E vez ou outra eu sempre estou procurando algo novo para assistir. E recentemente eu conheci a Uashi, um anime de futebol que eu arrisco dizer que está no mesmo patamar de Haikyuu ou seria muito cedo para falar isso? Mas antes de começarmos, me ajuda a fortalecer esse meu pequenino canal aqui no YouTube. Para que assim essa linda plataforma não jogue ele no limbo, é só você compartilhar e se inscrever. É só isso, eu juro, nada mais do que isso. E faça isso com os canais que você conhece e gosta de acompanhar o conteúdo, principalmente se for canal pequeno. Definitivamente, vocês estarão ajudando muito mais do que imaginam. Agora sem mais relação, vamos falar de a Uashi. A história desse anime é sobre Ashto, um garoto do fundamental que ama futebol, assim como qualquer outro protagonista de animes de esporte. E ele se considera um gênio jogando bola. Mas por causa de uma pequena confusão em uma partida importante, ele fez seu time perder por ser expulso do jogo. Só que um cara que estava assistindo essa partida viu o potencial no Ashto e o convidou para participar de uma peneira. A Uashi pode parecer com a maioria de animes de futebol ou de esportes em geral que acompanhamos, porque é o clássico para o Sinec, que é o melhor jogador do mundo. Mas existe uma diferença na forma que a história é contada e principalmente na dramatização durante os jogos. Em animes do gênero de esporte, sempre temos aquele exagero dramático em todas as partidas. Tem sempre aquela cena que um cara faz um passo comum e de repente todo mundo fica impressionado como se aquilo fosse a coisa mais incrível e absurda do mundo. A Uashi é assim, só que um pouco menos. Já que a proposta desse anime é que seja mais focada na parte tática e cada partida. E isso acontece por causa do personagem principal. Desde o começo, Ashto é muito autoconfiante e acredita que as suas habilidades são necessárias para vencer qualquer partida. Só que Ashto nunca jogou um futebol de verdade. E no seu antigo time, por ser o mais habilidoso para marcar gols, seus companheiros sempre jogavam focado nele. E por isso ele foi acreditando que ele era realmente bom. Mas quando o Ashto vai para o time do ensino médio, ele vê que na verdade ele era bem ruim. Muito mais do que poderia imaginar. E o anime, em vez de focar em jogo atrás de jogo, onde o personagem principal se supera a cada partida, a Uashi traz um realismo maior ao mostrar o dia a dia dos jogadores de base treinando. Já que esse novo time que o Ashto começou a fazer parte, já é o melhor time do Japão. Pelo menos na categoria A, ele faz parte da B. E esse é o grande diferencial do anime. Já que ele passa boa parte da primeira temporada, na verdade quase a temporada toda, nos mostrando o quanto o Ashto precisa melhorar. Desde o básico, já que ele nem sabe receber direito. A única boa habilidade que ele tem é a visão de jogo. Mas nem isso ele faz de forma consciente. Então a gente começa a acompanhar o treinamento dele. Em vez dele evoluir do nada em uma partida como acontece em outros animes do gênero. Como o Ashto não sabe nada da parte técnica de se jogar o futebol ou os fundamentos, é nisso que o anime tenta focar no primeiro momento. E durante as partidas a gente tem uma fluidez um pouco maior, não muita coisa assim comparado aos outros animes, sem que os personagens fiquem parando a cada jogada pra refletir sobre a vida e o universo. Mas sim, tem essas partes. E por causa dessa falta de habilidade do Ashto, ele é constantemente descartado nos treinos. Já que os outros que estão treinando já estão em um nível muito mais alto. E eu acredito que esse seria o real diferencial desse anime. O seu protagonista. Claro que todo anime tem o destaque maior no protagonista. Mas o Ashto, pra um anime de esporte, ele tem um background que vai além dele querer ser o maior jogador do mundo. Porque, sei lá, ele vê alguém jogando na TV e ficou apaixonado pelo futebol. Na verdade, o Ashto vem de uma família muito pobre, tendo só sua mãe e seu irmão mais velho, que lutam pra conseguir pagar as contas. Eles mal conseguem comprar uma chuteira nova pro Ashto. E no começo do anime, o Ashto desperdiçou uma grande oportunidade de ir pra uma escola de ensino médio decente por causa da briga que ele se envolveu. E quando ele recebe essa oportunidade pra ir pra um clube grande de futebol, ele não vê apenas como uma oportunidade pra se tornar o melhor jogador de futebol do mundo. Na verdade, o Ashto só quer jogar profissionalmente pra poder tirar sua mãe e seu irmão da pobreza. Essa é a grande motivação do Pacinat. E por causa disso, por pior que ele seja comparado aos seus companheiros de time, o Ashto sabe que precisa continuar se esforçando. Da mesma forma que a família dele tá fazendo pra conseguir bancar os custos dele e fazer parte desse time, já que agora ele mora em uma outra cidade. O Ashto não treina só por ele, e sim pela sua família que está apoiando o seu sonho. E é difícil ver um anime de esportes onde a família do protagonista tenha alguma importância ou, pelo menos, apareça. Mas é claro que um anime de futebol precisa ter o... né? O futebol. E as partidas são bem daoras, o que já era de esperar. A gente consegue sentir bem o feeling do esporte acontecendo. Os jogos são rápidos e dinâmicos, não tem aquela sensação de que o pessoal ainda tá correndo 84km e ainda tá no meio do campo. Existe uma verossimilhança com o futebol que conhecemos. E pelo menos até agora, já que eu não acompanhei o mangá e terminei recentemente a primeira temporada, eles foram bem pé no chão em quesitos de habilidades. Porque a gente tem o super exagero de habilidades comuns em animes de esporte. Tipo o incrível chute de trivela ou a magnífica bicicleta de dois pés. Eu sei lá, eu não manjo muito de nome de jogada de futebol. Mas, pra quem manja, sabe o quanto as jogadas são super estimadas nos animes. É como se fosse o poder especial. Ou então o foco em características únicas em cada personagem. Tipo, um que é muito forte ou o cara que é muito rápido. Ou o cara que sabe driblar que nem os deuses. A Oashi não faz isso. Claro que tem os personagens que são melhores em uns aspectos e outros. Mas não é algo de outro mundo. E isso se torna mais interessante de assistir. Ainda mais pra quem não curte magia sendo misturada com esporte, vamos dizer assim. Mas é claro que tem a habilidade especial do protagonista. Como eu falei, é a visão de jogo. E sim, há um destaque especial pra esse skill. E eu digo que é legal. É realmente bem interessante. Não é nada muito exagerado. E a forma que é colocada durante as partidas é bem da hora ver acontecendo. Não é sutil, mas é aceitável dentro do contexto. E também tem os vários personagens. E eu fiquei esperando os clichês. O clássico jogador incrível que tem cabelo branco. Ou então o cara que é muito alto, mas é incrivelmente rápido. Ou então os gêmeos geniais. Sempre tem esse tipo de personagem. Mas não. Até agora pelo menos. Não sei se mais pra frente vai começar a aparecer. Mas o pessoal é bem comum. Todo mundo ali é tranquilo. Até os cabelos são normais. Poucos têm penteados extravagantes ou coloridos. Mas em questão de personalidade, quase todos são bons. Algumas vezes eu fiquei sentindo falta de um aprofundamento maior nos secundários. Só que eu entendo também que nesse anime o foco no protagonista não é porque ele tá no começo e aprendendo. É que ele tá no zero do zero mesmo. Então os 15 primeiros episódios, mais ou menos da primeira temporada, tem um foco maior no Astro. Pra mostrar o crescimento dele acontecendo ao longo do tempo. E não de um dia para o outro. Tanto que se não me engano na metade da temporada já havia passado 6 meses ou 1 ano. O que mostra que o crescimento do Astro vem com o treinamento constante que ele passou. E não com o milagre que acontecia durante o jogo. Tanto que nem tem jogo. Quer dizer, tem jogo sim. Mas parece que não seou o foco no primeiro momento. Tanto que eu acho que tem umas 3 partidas oficiais na primeira temporada. E só a última tem um foco significativo que nem é tão grande assim na verdade. Porque o anime tá justamente tentando mostrar a caminhada do protagonista aos poucos. E eu acho que é por causa disso que a galera gostou tanto de Awashi. Porque é um anime de esporte que não só empolga os momentos intensos das partidas. Mas também constrói todo um caminho que nos conecta com o protagonista e com os outros personagens. Então, quando uma partida oficial começa. A gente para de assistir um anime pra assistir um futebol. É como se estivéssemos lá. Acompanhando da arquibancada a jornada daqueles garotos. E esse feeling que animes de esporte se trazem é muito diferente dos outros gêneros de anime. Quem aí já assistiu Haikyuu e Kuroko no Basque sabe do que eu tô falando. Então, se você é fã de futebol, assista Awashi. Eu duvido muito que você não vá gostar. E se você é fã de anime de esportes, assista também. E se você odiar esse gênero, eu te convido a assistir esse outro vídeo que eu falo de Blue Lock. E como ele me enganou, se parecendo com o anime de futebol. Mas sendo uma parada totalmente diferente. O vídeo tá aparecendo aí na tela final pra vocês. E eu agradeço por ter assistido até aqui. E te darei um super beijo se você compartilhar e se inscrever também. Porque isso vai fazer com que eu continue essa minha caminhada, essa minha jornada até o seu melhor do mundo. E pare de ficar com frescura que todo mundo goste de beijo. Sério, muito obrigado pelo apoio. Eu fui lá por aqui e até o próximo vídeo. Se cuida.